E aí pessoal, eu sou o Darlia São Preitas e vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Gente, o vídeo clicando aqui em gostei e se inscrevam no canal, tá pra não perder nenhum vídeo no meu canal Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo, de um tá, sobre as minhas lentes de contato com grau O valor, né gente, a duração, como usar, como colocar Então é isso, tá gente, o vídeo de hoje é bem legal, bem educativo, tá Tirar meu óculos aqui E vamos lá gente, é o seguinte, as minhas lentes de contato com grau, elas são da AquiViu Alguma coisa assim do tipo Eu vou procurar no telefone, né, alguma fotinha delas Se eu encontrar, que eu devo ter tirado, ter mandado esse lá pro meu namorado Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, tá Se eu não coloquei é porque eu não enchei, então desculpem Então gente, já tá com, será um mês mais ou menos que eu tô usando Acho que menos de um mês, né, que eu tô usando as minhas lentes de contato AquiViu Eu comprei ela, gente, no valor de 130 reais Com a duração aí de 3, de 1, né, a 3 meses Porém, dependendo do cuidado, meu filho dura até 1 ano Que no caso, né gente, é o que eu pretendo utilizar as minhas lentes de contato aí Até 1 ano, não tem problema, entendeu, você cuidando, se cuidando Cuidando das lentes de contato Tipo assim, super de boa, né, você tá utilizado Até porque é uma lente de contato É tipo assim, de uma marca tipo super boa, sabe E tipo, bem conhecida, entendeu gente Então tipo, é uma marca muito perfeita aí Pra você comprar, né, e utilizar aí por 1 ano Eu já utilizei, gente, uma de 2 anos, tá De 2 anos, da Bautilomb, alguma coisa assim do tipo Eu procurei lá, pesquisei, né, pedi pra ela me vender dessa Só que ela não tinha, sabe Então, né, ela falou que se eu quisesse uma Com a duração de selhar 1 ano Eu iria, sei lá, iria gastar mais ou menos uns mil reais Mais ou menos Então, obviamente, eu não quis Então, gente, as minhas lentes de contato Está aqui Elas não vieram, tá, gente Nessa caixinha, eu paguei 130 Elas vieram apenas naquele plásticozinho Que vem as lentes de contato, né, e tal Isso daqui, elas vieram com As minhas soluções, gente De limpar a lente, tá Essas soluções aqui eu comprei na Shopee Comprei ela, o vidrinho grande, tá E comprei ela nesse vidrinho pequeno aqui Ou seja, um kit, né Mais ou menos uns 50 reais que eu paguei Menos de 60 reais, gente Eu paguei, veio o grande Veio esse pequenininho E veio o estojinho, né, gente Pra colocar as lentes Se não tivesse Se eu não tivesse comprado essa solução, gente Que veio com isso daqui Eu simplesmente não teria, entendeu Isso daqui Então vocês, quando for comprar lente de contato com o grande Vocês precisam perguntar, né Tipo, vai vir com um estojo? Se não, você vai ter que comprar aí fora a parte, tá? Então é isso, gente Vamos abrir aqui E vou colocar aqui, né Pra vocês verem como é A lente de contato, tá? Direito aqui Vocês devem estar Pesquisando aí sobre Ó, já tirei aqui, tá, gente Botar aqui, ó Nesse cantinho da mão, ó Que tem essa marquinha aqui, ó É aqui que eu sempre coloco as minhas lentes de contato, tá? Do jeito que ela tá aqui Aí eu faço assim, ó Deixa eu ver aqui Focar Pronto, focou Aí tipo, se ela fechar assim direitinho, ó Tá vendo que ela fechou bem direitinho Aí no caso é porque Esse aqui é o lado correto, entendeu? Mas se Tipo, se eu colocar no outro Ela simplesmente não vai fechar Então esse é o lado incorreto, tá? De colocar essa sua lente de contato no olho Na verdade eu acho que Se ela tiver o lado errado Eu acho que nem Dá pra usar, sabe? Aí enfim Depois que eu coloquei ela aqui Na mão Venho aqui com a solução, né Gente, de limpar a lente E Sei lá, ó Só faz isso aqui Pra dar uma limpadinha assim a mais, entendeu? Essa solução que tava aqui, né No estúdio já tava limpa Mas eu sempre gosto de dar um Um up, né, gente Pra poder colocar No olho Aí venho aqui Dando uma arrastadinha aqui, ó Pego Ela Aqui na pontinha do meu dedo Ó Ela fica desse jeitinho, ó Aí é isso aí É só você vir aqui Aí você vai olhar pra cima, tá? E vai colocar aqui No seu olho Peraí, eu acho que tá errado aqui O meu dedo Peguei Agora vem aqui A olho pra cima E vou assim, ó Mexendo o olho Pra a lente poder Encontrar o lugar dela Tá se regulando Regulando Pronto Regulou Aí, gente Agora é só Vim pegar a outra E faz a mesma Forma Mesma forma E taca no olho Olha pra cima Mexe o olho Pisca, né E prontinho Coloquei minhas lentes Vou até dar um zoom aqui Tá? Pra mostrar pra vocês Virem Aqui no olho Olha só Vou botar aqui a luz Direitinho Eu amo Tipo, lente de contato Gente Olha só Eu uso óculos Sabe? Eu amo demais Porque óculos é Um pouco assim Pros nossos olhos, né É mais confortável Porque com as lentes A gente, sei lá Fica Sem entender a lente no olho Como se tivesse uma areinha Alguma coisinha assim Do tipo Aí, tipo É um pouquinho desconfortável Mas, tipo Pra mim Que eu jogo handball Na quadra Qualquer pessoa Pode meter a mãozada Na minha cara E derrubar meu óculos No chão Quebrar É muito melhor Estar de lente de contato Entendeu? Sofrendo esse pouquinho Desconforto Que no caso É bem pouco, né Gente? Do que Arriscar e quebrar meu óculos Tá? Então é isso Tô com minhas lentes de contato Tô aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Clica aqui em gostei Tá, gente? Deixa nos comentários Qualquer dúvida Que vocês tiverem Sobre lente de contato Que eu vou tentar responder A todos, tá? E se você é novo Aqui no canal Não esqueça de se inscrever No canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Brincando